Voltando para 2010, o Minecraft lançou o modo Hardcore, é possível criar tudo normalmente nesse modo, mas existe uma regra, se você morrer, seu mundo é deletado, mas e se um player fosse capaz de quebrar essa regra? Uou, calma aí, como que ele fez isso? É sério, eu não tô acreditando, num fórum assustador dentro do Minecraft, eu encontrei essa foto, aparentemente não tem nada de esquisito, só tem um player jogando junto com um amigo dele, né? Aparentemente no Minecraft bem antigo, mas se a gente der um pouco de zoom, é notório que tem uma criatura, que segundo o usuário, o nome dele é Player123 Tenho um servidor há mais de dois anos com meus amigos, e fiquei curioso, pois um jogador misterioso entrou no nosso mundo, não conhecemos ele, tenho medo Então pra começar, eu tô nesse site, bom, aqui como vocês podem ver, é um site de skin de Minecraft, e bom, se a gente escrever aqui o nome de uma pessoa, é possível estar achando Bom, vamos lá, primeiramente, pra testar se tá funcionando, eu vou escrever aqui meu link, então depois de algumas pesquisas, vocês podem perceber que eu tô aqui Tá, então vamos lá, eu digito aqui Player123, então a gente aperta e bora ver o que vai sair Uou, calma aí, se liga só, aqui tá aparecendo estado disponível, ou seja, não tem ninguém com esse nome, o que torna a nossa pesquisa muito mais bizarra Dando uma pesquisada um pouco mais aqui no site, é possível encontrar esse link aqui, e bom, com ele é possível baixar o mesmo mapa que aquele jogador estava jogando A onde supostamente tem o Player123, agora eu tô aqui no Minecraft 1.6.2, eu não sei exatamente qual a versão que aqueles players estavam, mas eu peguei a versão mais antiga Bom, com ele, dois mundos criados em 2010, tá, isso daqui realmente é muito antigo, e cara, isso é bem estranho Daquela mesma postagem, tinha uma imagem bem mais clara do Player123, claro, vocês estão notando algo aqui na mão dele? Cara, dá pra perceber que é um escudo, e eu não sei se vocês sabem, mas nesse ano e nessa versão não existiam escudos Tá, então vamos lá, abrimos o mundo e bora ver qual é que é Tá, aparentemente a gente aparece morto, né, como se o mundo tivesse acabado, realmente Estamos aqui no modo hardcore, você não pode renascer no modo hardcore, e isso aí todo mundo já sabe O problema é que nessa versão não tem o modo espectador, só tem a única opção que é apagar o meu mundo Bom, eu tenho uma solução, a gente vai achar a versão aqui 1.9, exatamente 1.9 Dá pra gente perceber que acabamos de entrar no mundo, né, obviamente, mas a versão ainda tá bloqueada Ah, mas vamos ver, 1.19 é aqui que normalmente tem... uou, uou, calma aí Tá, se liga só, agora sim apareceu o modo espectador, não só apenas pra gente tá deletando o mundo Então eu clico aqui e... ué, ah, fala sério, meu Minecraft travou, eu não consigo dar uma olhada Cara, eu tô clicando aqui com o meu mouse e não tá acontecendo nada, é sério E de um lado pro outro, nada acontece, meu Minecraft simplesmente travou Então eu vou pra minha última tentativa Existe esse site aqui, onde eu posso tá pegando o arquivo daquele mundo e jogando aqui dentro E agora sim, com essa quantidade enorme de códigos, dá pra gente ver aqui, ó, nome do mundo Assim de que ela se encontra Porém, o arquivo mais importante é onde tá escrito Hardcore Bom, vocês podem perceber que tá o número 1 Bom, clicando nele, dá pra gente tá alterando E é isso que eu vou fazer Esse número eu vou tá alterando pra 0 E vocês sabem muito bem o porquê, né Bom, agora é só apertar aqui em salvar Uou, se liga só, gente Tá bem escrito aqui embaixo o modo sobrevivência Então quer dizer que em vez da gente entrar no modo espectador Ou excluir o nosso mundo, vamos simplesmente renascer Ah, fala sério, meu mundo trava de novo, mano Ah, mano, isso daqui não é possível Uh, calma aí Funcionou Tá, funcionou e eu já consigo ver logo ali na frente uma civilização Bom, é notório que a gente não sabe muito sobre quem viveu nesse mundo Mas aparentemente tem muitas construções aqui na frente E eu tenho que conversar que elas são bem feias Tipo, tem portas jogadas no meio do nada Ah, uma torre Mano, o que que era pra ser isso daqui? É uma espécie de trono? Tá bom, pelo menos tem bastante ouro Pô, calma aí Que estrutura é essa? Cara, essa estrutura parece ser uma cruz? Ou pode ser uma seta também Eu não sei Bom, mas creio eu que as respostas estão aqui dentro Todos os players que jogaram aqui dentro viveram nessa casa Então, bora dar uma olhada por aqui Ah, logo aqui do lado tem um cercado com uma placa Bom, aqui tá escrito em memória do Arnold E tem um pedaço de bacon Bom, aparentemente Arnold gera algum porquinho deles Algum pet de estimação Tá, aqui do lado tem alguns baús E, ô, 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 calma aí Que letras são essas? Cara, por que tudo tá escrito de uma maneira bem bizonha? Bom, aqui tá escrito muitos códigos e drop Ah, ali aparentemente tá escrito comidas Ah, e o que que era pra ser isso daqui? O que que tem dentro? Tá, pelo visto tem bastante itens E é claro, eu já vou tá pegando Como eu tô no survival e não sei o que que tem aqui dentro Todo tipo de item já vai me ajudar Então é claro, eu já vou equipar tudo Bom, é claro, uma curiosidade que eu quero mostrar pra vocês É que a gente não tem um slot pra tá colocando a segunda mão Que nem é claro, se eu apertar a tecla aqui Dá pra colocar na segunda mão, acontece isso Então ainda tô querendo saber como que aquele player conseguiu um escudo E ainda mais colocar na segunda mão Que é muito bizarro Mas tá, aparentemente tem mais coisas por aqui Ó, aqui tem várias camas e alguns nomes de players Ô, calma aí, eu conheço esse nome Na primeira imagem aqui eu olhei, tinha um player com esse nome Então ele realmente tava aqui nesse mundo Bom, esse daqui eu não conheço E, ah, esse daqui também Inclusive foi ele próprio que avisou sobre esse tal player 1, 2, 3 Bom, você liga só, tem uma porta aqui escrito Uou, calma aí Quarto do player 1, 2, 3 Tá, se ele realmente jogava aqui nesse mundo Por que que o quarto dele é separado do resto? Tipo, todo mundo dorme de um lado E ele tem um quarto separado dele Que bizarro, tá? Mas aqui dentro tem... Mano, o que que é isso daqui? Tem uns tapetes vermelhos aqui no chão Ah, isso daqui não é legal Mas que a gente pode perceber que tem bastante código Que são 1, 2 e 3 E isso faz até que sentido, né? Bom, tem uma placa escrito 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 E vários códigos que... Bem, eu não faço a mínima ideia Eu realmente não sei o que que tá escrito aqui Deve ser algum código E bom, pelo que eu tô percebendo Tem um baú bem na minha frente E é claro que eu tô bem curioso pra saber o que que tem aí dentro Até porque esse player é muito mais muito misterioso E a gente tá no quarto dele E assim, eu tenho que confessar Um quarto sem cama é bem bizarro Não tem nada Onde que ele dorme? Por que que existe isso? Bom, calma aí Agora que eu percebi Dando um zoom dá pra gente perceber Que isso daqui não é um baú normal Isso daqui é um baú com armadilha Ou seja, eu não vou tá abrindo ele Deve ser alguma trap que ele fez Pra tá trolando alguém Bom, eu sinceramente Não quero tá abrindo ali Tá, será que existem mais coisas por aqui? Eu tô vendo que tem umas passagens aqui Tá, eu vou dar uma olhada Tá, eu tenho que confessar que esse mapa tá me assustando um pouco Mas o que que será que tem aqui dentro? Que eu não tô entendendo É só um corredor feito de pedra Calma, impressão meu Tem um monte de zumbi aqui dentro Cara, isso daqui são... Ô, ô, ô Calma, cara, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com esse zumbi? Calma, vocês tão vendo isso? Cara, por que que tem muito mob? Ai, não, 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 não Calma, 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 calma Sai, 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 sai Uma coisa muito estranha aconteceu com os zumbis que estão aqui dentro Tipo, ele tava se deletransportando e tomando dano do nada Bom, mas aparentemente isso daqui é só uma mob farm Por sinal, tá bem mal feita Bom, mas por enquanto eu vou deixar esses mobs por aí Não tem nada de interessante ali dentro Bom, o jeito vai ser dar uma olhada a mais pra ver o que que tem aqui dentro dessa casa Ou pelo menos explorar esse mundo Bom, inclusive lá fora eu não vi muita coisa, né? Bom, calma aí Ah, por que que essa porta tá aberta? Cara, se eu me lembro bem, eu realmente fechei essa porta Eu não fechei Ou será que eu tô ficando maluco? Ah, isso daqui foi bem esquisito Mas pode ser só um bug no Minecraft Será que aqui tem alguma picareta ou algo do tipo? Tá, aparentemente não Aqui não tem Aqui tem barro de lava Tá, o que que tem nessa parte de cima? Uou, calma aí Por que que as placas estão todas alteradas? Gente, isso daqui não tava escrito Tipo assim, tinha palavras estranhas Mas agora não tem mais nada É só um monte de asteriscos Ah, fala sério E aqui embaixo tá escrito 1, 2, 3 Ah, tá Eu tenho que pensar que isso me assustou Cara, por que que isso tá acontecendo? Será que a gente entrou de versão, mudou e o Minecraft tá assim? Tá, eu realmente não sei Mas só deixa eu fazer aqui algumas ferramentas que eu preciso Porque é claro, eu não sei o que eu posso estar encontrando por aqui Bom, bora dar uma olhada Aqui fora a gente já viu, né? Que tem essa parada muito esquisita Bom, tem algumas portas jogadas aqui do lado Mas aos redores Será que tem alguma coisa por aqui? Bom, pelo que eu tô percebendo tem uma árvore aqui do lado Do que eu não me lembro bem se a árvore tinha esse negocinho aqui, né? Tipo, uma coisa a mais Mas pode ser algum player que colocou esse bloco aí, né? Bom, esse espaço tudo creio eu que seja a mob farm Então, é galera, realmente Não tem muita coisa por aqui não Então, o mais estranho de tudo é que desse mundo sumiu toda a comida Cara, mas por que que eles não colocam comida no mundo? Será que eles saíram tudo com a comida ou morreram por aí? Tá, talvez possa ser que eu não explorei tudo, né? Será que tem algum baú por aqui? Tá, o único baú que a gente viu é aquela armadilha, né? Então, assim Eu não quero dar uma olhada muito bem nisso Como os mobs sumiram? Pai gente, não tem mais nenhum mob aqui dentro E aparentemente não tem nenhum drop Cara, mas o que que aconteceu? Isso daqui não é uma mob trap? Não era pra ter, tipo, muito mais muito mob a todo momento? Tá, e o pior é que já tá anoitecendo e... Pô, calma aí A porta tá aberta de novo? Cara, eu realmente tô começando a achar que é um bug Mas eu vou tá aproveitando que tem portos aqui na frente Mas, de verdade, eu tenho que checar uma coisa Eu tenho que ser bem rápido nisso Antes que seja tarde Então, eu vou tá fechando essa porta Eu entrei nos arquivos dentro do Minecraft Isso porque eu quero investigar uma coisa Então, primeiramente, a gente vem nessa pasta Chamada saves E nela, a gente tem dois mundos Que é aquele novo mundo, né? Que a gente viu que é bem bizarro Que já veio junto E o mundo que a gente realmente tá jogando Bom, dentro desse mundo já tem vários e vários arquivos Inclusive geração de chunks O nível Mas o mais importante de tudo é essa pasta Que se chama Players Nele, a gente vai saber quem tava dentro do mundo ou não Então, clicamos aqui e... Tá, beleza? Bom, uma coisa que eu tô percebendo É que todos aqueles players que já jogaram Tem a data certinha Então, 2010, 2010 Todos aqueles quatro usuários que a gente já viu Mas uma coisa dá pra perceber Que meu arquivo tá totalmente diferente Isso porque a gente tá em 2024 Então, eu sou muito mais novo Mas... Calma aí Que arquivo é esse? Gente, tem um arquivo com a mesma data Na mesma hora Que entrou junto comigo nesse mundo Só que o problema é que o nome dele tá codificado Calma aí Deixa eu dar um pouco de zoom e... É, realmente isso Só tem apenas três pontinhos O que torna a minha investigação Muito mais complicada e assustadora E é claro Dentro desse mundo Eu posso provar pra vocês Que eu não tô em LAN Então, até porque Se eu apertar aqui Dá pra gente tá abrindo Mas eu não tô Então tá Algum segredo tá escondido por aqui Dentro dessa casa Ou pelo menos nesse mundo Tá, então eu realmente A gente tem que saber aonde procurar Eu tenho que ver em todos os lados possíveis Calma aí Nesse lado eu não consigo tá passando Tá, seria bom eu evitar destruir algumas coisas, né Mas... Ué, calma Aqui tem uma passagem secreta Tá, será que é uma boa ideia A gente dar uma olhada Pra ver o que que tem aqui dentro? Bom, eu não quero nem saber Só vamos Tá, beleza A gente desce e... Ah... Ué, o que é isso? Tá, aparentemente é um local Que tá normal, né Como se fosse um esconderijo Bom, uma coisa bem bizarra É que tá bugando os quadros Parece que tem três quadros em um só Toda vez que eu olho de um lado pro outro Eles bugam Mas, enfim Isso daí pode ser normal, né Um Minecraft antigo é normal Bom, três craft tables e um baú Tá, e pelo que eu tô percebendo Esse baú aqui é normal Então, bora dar uma olhada e... Ué, só tem um livro? O que que tem nesse livro aqui, hein? O novo player que entrou no servidor No começo parecia legal Ele tinha uns itens novos Não sei como conseguiu Tá, talvez ele esteja falando daqueles itens Como, por exemplo, o escudo, né Tipo, não tem nessa versão Era um jogador legal Até que... Até que o quê? O que que aconteceu? Ele queria me expulsar do mundo Eu juro, eu não fiz nada Deve ser porque eu descobri o segredo dele Se estiver lendo Não abra o baú no quarto do player Dois, três Ah, tá, beleza Eu tenho que confessar que O fato de falar pra eu não vazia Aí que eu quero muito vazia isso Bom, minha procura por comida Pelo visto vai ficar pra depois Mano, de novo essa porta aberta, véi Como assim, mano? Tá, mas é claro Vou já fechar todas as portas E vamos dar uma olhada O que tem aqui Bom, assim Eu tenho 99% de certeza Que algo vai explodir Ou vai acontecer Quando eu abrir esse baú Então é por isso Que eu já vou colocar Alguns blocos Aqui na frente desse baú Tá, então Eu vou abrir esse baú Ué, não tem nada aqui Calma, vai explodir Vai explodir Vai explodir E... Ué, eu só escutei Bagulho de pistão Vocês escutaram também? Calma aí Aparentemente abriu uma passagem Tá, tem uma passagem sem carenta aqui embaixo No quarto do player 1, 2, 3 O que deixa muito mais bizarro Cara, será que ele tá aqui embaixo? Que tipo de segredo tá escondido aqui? Até porque parece que não tem muita coisa, né? Só tem lavas e também teias Tá, mas é claro Eu já vou com tudo cuidado do mundo Porque eu... Ué, calma, calma Calma aí Acabou? Tipo, não tem mais nada aqui Vocês escutaram esse barulho? Tá, isso foi um som que pareceu como um vento Mas uma coisa que eu não reparei É que aqui embaixo... Uou, uou, calma aí Tem alguma coisa ali Bom, eu não tenho tocha Nem nada do tipo Tá bem escuro Mas eu quero dar uma olhada Eu tenho que dar uma olhada Eu quero ver o que que tá acontecendo Aqui, calma Pega, pega aí Que local é esse? Ai, não, 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 não Calma aí Tem muito mob aqui embaixo, cara Não, não, não Sai pra lá, esqueleto Tá, sem aqueles mobs Eu já vou dar uma observada melhor O que que tá aqui? Cara, logo de cara Eu percebi que tem uma bedrock Tipo, como que eles conseguiram uma bedrock Pra tá colocando aqui? Tá, isso daí no formato bem mais bem bizarro Bom, aqui tem algumas molduras Mas aparentemente não tem nada nelas Porque é bem bizarro Bom, já nessa outra parte Onde o Mateus mobis... Uou, uou, calma aí Que? Gente, se liga só nisso Aqui tem o escudo E aqui do outro lado tem outro item Que também não tinha nessa versão O que torna tudo muito mais bizarro Cara, será que eu consigo tá pegando esse item? Ué, calma aí É... Sumiu? Ué, por que que sumiu, véi? Eu tinha acabado de pegar ele na mão Só que ele sumiu simplesmente Calma aí Será que a mesma coisa acontece aqui? Ah, mano Fala sério Como assim? Isso que é tipo De lugar é esse? Cara, e o pior é que nem dentro do meu inventário Tá aqueles itens Isso que é mais bizarro Sei lá Mano, para eu pensar Quem que fez essa parada? Será que foi realmente aquele player? Porque, olha só Não tem um local pra você tá escapando Tipo, não tem uma escada Nenhuma passagem secreta Bom, calma Calma aí É ele? Mano, ele apareceu no meio do nada Tá, mas pelo visto Ah, não Ele me olhou Ele me olhou Ele me olhou Ah, mano Quer saber Eu vou tá atacando ele Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ué Ué, 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 ué O que que aconteceu com o meu Minecraft? Eu juro pra vocês Eu nunca vi essa mensagem de erro antes Ah, deixa eu voltar aqui pro meu mundo Isso foi bem bizarro Ah, mano Fala sério Que ele sumiu Mas a gente viu que ele é real Ele realmente tava aqui Calma aí O que é esse livro que tava aqui antes? Saia desse mundo Uou, uou, uou Vai, vai, vai Como assim? Por que que eu vou sair desse mundo? Eu não vou sair não, mano Na real eu tenho que é que sair daqui Mano, calma Calma, calma Eu peguei veneno? Cara, por que que eu tô com isso? Não, 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 não Calma, eu tenho que pegar os blocos o mais rápido possível Eu tenho que sair daqui Ah, velho Mas que lugar é esse, mano? Como assim? Calma, 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 calma Calma Uff, passou Passou, ainda bem Calma, que barulho é esse? Vocês tão escutando também? Se liga só É meio que um chiado Mano, mas que barulho é esse? Ah, mano Fala sério Dei o erro de novo Finalmente Vamos voltar de novo Pra ver qual é que é O que que tá esse barulho Muito mais Muito alto Será que tá chovendo? Ah, é a chuva Tá, é por isso que tá esse barulho Muito mais, muito alto Mano, eu percebi uma mudança Vocês tão percebendo meus corações? Eu tô literalmente no hardcore Como assim? Como assim? Como assim? Eu não posso tá morrendo não Eu não posso tá morrendo Mano, não é possível O player 1, 2, 3 Tá bem na minha frente Então quer saber? Eu não quero saber De você Oh, calma Não, 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 não Vem aqui, vem aqui, vem aqui Mano, fala sério Eu morri no hardcore Só que ainda tem a opção De renascer Só que o problema É que eu tô clicando, clicando E não tá acontecendo nada De alguma maneira Esse player conseguiu colocar eu No modo hardcore E a única opção que eu tenho É de simplesmente voltar pro início Bom, se você viu alguma coisa Que eu não vi nesse vídeo Por favor, comente aqui embaixo Porque eu preciso saber Sobre esse cara Tchau Tchau